Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Você que assiste a TVE, a nossa TVE todos os dias, sabe que exatamente às 6 horas da tarde de segunda a sexta-feira, nós entramos no ar para tratar dos nossos direitos. Nós temos uma porção de direitos e todos eles são praticamente tratados aqui no programa Consumidor em Pauta. E esse é um programa de utilidade pública, um programa de perguntas e respostas, que está no ar graças à equipe técnica da TVE, que nos coloca via internet no ar. Eu estou na minha casa e a pessoa que vai conversar comigo hoje sobre direito penal está lá no seu escritório, no bairro Menino Deus. Então, eu quero dizer a vocês que os endereços para que vocês mandem as perguntas são esses que vão aparecer aí na tela. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Vocês podem mandar sempre, porque todas as perguntas serão respondidas. Umas mais cedo, outras mais tarde, mas todas elas serão invariavelmente respondidas. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, é só clicar no site da TVE e entrar ali onde diz TVE ao vivo. Daí você assiste o programa em qualquer lugar que estiver. Hoje nós vamos tratar de direito penal. E eu tenho um prazer muito grande de receber hoje aqui no programa, mais uma vez, a doutora Luísa Menezes. Boa noite, doutora Luísa. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem. E contigo? Tudo bem, graças a Deus. Um pouco atrasado, ou bem atrasado, parabéns pelo seu aniversário que transcorreu faz poucos dias. Mas a senhora é muito jovem, para que tem muitos aniversários ainda pela frente para comemorar. Mas meus parabéns. Muito obrigada. Eu tenho aqui, doutora Luísa, uma homenagem que o pessoal que compõe a família Silveira, que mora em São Leopoldo, nos mandou. Escute bem o que eles vão dizer aqui. Em nome de toda a nossa família e de muitas pessoas do bairro em que moramos, queremos dar os parabéns ao programa Consumidor em Pauta por estar colocando no ar dois programas semanais sobre o direito penal. Ali são tratados diversos assuntos que atingem muitos de nós, que nem sempre tínhamos a solução. A doutora Luísa responde sempre claramente. Obrigado. Eu é que agradeço a família Silveira, lá de São Leopoldo, por estar presente no nosso programa, por estar sempre assistindo ao Consumidor em Pauta e principalmente por mandar essa mensagem que fala, inclusive, na doutora Luísa, com toda a razão e com toda a certeza do mundo, uma das excelentes profissionais que eu tenho aqui. É bom receber uma massagenzinha assim no ego da gente, não é, doutora Luísa? Eu fico muito feliz em receber esse elogio da família Silveira e eu me sinto lisonjeada por poder ajudar essas pessoas, por isso que eu estou sempre à disposição. Pois é, como é bom poder ajudar as pessoas quando as pessoas não têm condições de, às vezes têm, às vezes não têm, de procurar um atendimento melhor, não é, doutora Luísa? Bom, vamos lá então para as perguntas e a primeira é da dona Lúcia, aqui de Caloas. Ela diz assim, ela tem uma filha de três anos, ela estava brincando e de repente colocou na boca um brinquedo pequeno e acabou se engasgando. Tivemos que correr para o hospital, a loja que vende o brinquedo não quer se responsabilizar pelo gasto que tivemos no hospital, gastos comprovados, ela colocou aqui. Na caixa diz, destacadamente, na caixa ali do brinquedo, que o brinquedo é para crianças até cinco anos, minha filha tem três anos. Podemos buscar ajuda da justiça? Pode, doutora Luísa? Então, o que eu estou verificando aqui, tem que ver mesmo se esse brinquedo, ele é para crianças até cinco anos e se esse brinquedo não é para crianças a partir de cinco anos. Se de fato, ainda, de onde veio esse brinquedo também? Se ela ganhou esse brinquedo ou se eles compraram esse brinquedo, pode sim recorrer ao judiciário, ir atrás de um advogado que trata de causas cíveis para conversar sobre isso e ver, de repente, até entrar num acordo. Mas, é importante verificar mesmo se esse brinquedo, ele não é a partir de cinco anos. Que, normalmente, na caixa, eles têm, eles explicam que é a partir de tal idade e não até tal idade. Então, normalmente, eles colocam assim, ah, mais de doze meses, mais de cinco anos e não até tal idade. Vamos admitir, então, doutora Luísa, que estivesse ali. Esse brinquedo é para crianças até cinco anos. A responsabilidade seria da loja que vendeu o brinquedo ou do fabricante do brinquedo? Eu acredito que eles teriam uma responsabilidade solidária. Tanto a loja que vendeu, sabendo que era uma criança de três anos, e, talvez, o fabricante do brinquedo por colocar uma responsabilidade, não, brinquedos que pudessem crianças menores se engasgarem? Pois é. E isso não é um caso muito incomum, não. As crianças brincam muito. Criança leva sempre na boca as coisas, né? Então, até para provar, para sentir, para saber o que é, do que se trata, então, acaba colocando um brinquedo pequeno na boca. Mas vamos lá, tudo vai ser resolvido. A dona Vilma, ela mora aqui em Porto Alegre. A polícia esteve na minha casa durante a madrugada e prendeu meu marido. Não queria informar o motivo, mas uma policial me disse que ele estava envolvido em roubos e assaltos. Ele está na delegacia e pergunto, adorava uma pergunta, o que ela deve fazer, doutora? Então, esse é o momento para procurar um advogado, uma advogada, ou a defensoria pública, caso a pessoa não tenha condições financeiras. Ela precisa saber se é uma ordem de prisão preventiva, né? Se já há um mandado de prisão para ele. Claro, eu analiso o caso sem saber os detalhes. Mas, de repente, ele já estava foragido do sistema carcerário ou não. É importante que a família também possa ir na delegacia para que eles informam o motivo da prisão e, às vezes, eles conseguem até a cópia dos documentos ali da polícia, do auto de prisão inforante ou do mandado de prisão. Mas, se ele ainda não foi solto, ele está esperando uma vaga em algum presídio. Logo, ele vai sair da delegacia. Agora, se ele for foragido da polícia, daí o caso é mais grave ou a gravidade da coisa é a mesma? Não, é a mesma. Se ele já tiver, ele pode ter, por exemplo, uma pena para cumprir e ele estava foragido. E aí, a polícia foi atrás, ficou sabendo onde estava e o prendeu. Ah, bom. Então, tá. Tá, dona Vilma? Faça o que a doutora Luísa disse e procure o direito do seu marido. A pergunta agora é de uma pessoa anônima. Ela diz o seguinte. Moro num condomínio na Zona Norte. Um dia desses, quando saí para trabalhar, fui abordado por um homem... Isso aqui é um anônimo. Fui abordado por um homem que veio me tirar satisfações sobre cantadas que eu estava dando na mulher dele. Respondi que nem sabia quem era o homem e daí ele começou a me agredir e caso alguns vizinhos não interferissem, não sei o que aconteceria. Fui até a DP registrar um BO contra ele, cujo nome não sei e nem sei se eu moro no condomínio ou onde reside. Que coisa, hein, doutora? É, é difícil esse caso, mas não é impossível. O que ele pode fazer? Ele pode informar para a polícia qual o nome do condomínio onde ele mora e verificar como síndico se eles possuem câmeras de segurança para poder identificar essa pessoa que o agrediu. Também ele pode, caso eles identifiquem essa pessoa que o agrediu, ele pode até tentar que peça uma perícia no celular dele para mostrar que não aconteceram essas cantadas, que essa pessoa nem o conhecia. E também, pelas informações que eu recebi, se ele foi agredido, ele com certeza deve ter sido direcionado a um hospital, caso seja no interior ou aqui em Porto Alegre, ao Instituto Geral de Perícias para fazer o alto de lesão corporal, para demonstrar as lesões e depois a pessoa ser responsabilizada sobre isso. Que coisa! E isso não deve ser uma coisa muito rara de acontecer, né? Porque as pessoas se enganam, agridem os outros. Às vezes a mulher chega em casa e a mulher diz Ah, foi lá e me deu uma cantada. E nem foi pulando, foi me ultrando. Não sei se acontece isso no seu escritório, doutor Luiz. Não, não acontece. Normalmente a gente sabe o que aconteceu e sabe quem fez a cantada. Tá bom, então. Doutor Luiz, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno e rápido intervalo, mas ele é bem rápido mesmo. É só o tempo da senhora tomar um golinho de água. A gente vai e volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito penal. E esse direito penal aqui envolve muitas coisas, as pessoas reclamam, as pessoas se queixam, as pessoas falam de tudo aqui. E a doutora Luiz, com a sua paciência e a sua sapiência de sempre, responde as perguntas de todos nós. Aliás, falando em perguntas, aqui é um programa de justiça e idade pública, nós vamos colocar aí na tela, mais uma vez, os endereços para que vocês mandem as perguntas aqui para o programa. Ou vocês podem perguntar pelo nosso e-mail, que é esse que está aí, ou então podem perguntar pelo nosso WhatsApp. Sempre, sempre, nós vamos responder as perguntas de vocês. As que chegam aqui, ficam aguardando a resposta, porque todas elas serão respondidas. Doutora Luiz, diz o Aurelio aqui de Porto Alegre, Estou respondendo um processo por lesões corporais. Não fui preso, mas um amigo me disse que posso acabar sendo condenado e ir para o presídio central. Me envolvi numa briga de bar e saí antes da brigada chegar. Mesmo assim, fui denunciado e gostaria de saber se preciso de um advogado. Precisa, doutora Luiz? Então, o que eu sugiro, mais uma vez, é que ou ele procure um advogado criminalista ou que ele entre em contato com a defensoria pública da sua cidade caso ele não tenha condições. Mas aqui, pelo que eu vejo, foi uma briga de bar e tem que saber se de fato tem um processo, se ele está acontecendo. Seria importante ele se informar sobre isso. Ele pode ir no fórum da sua cidade e pesquisar o nome dele e ver se de fato há um processo contra ele. E, assim, um processo por lesões corporais, a pessoa não vai ser presa. Claro, depende também do tipo de lesão, se vai ficar em lesão corporal ou uma tentativa de homicídio. Mas, via de regra, a pessoa não vai ser presa. A pessoa vai responder o processo em liberdade e talvez uma condenação ou, caso ela aconteça, pode ser uma condenação de regime aberto, sem algum problema. Uma briga de bar, normalmente, é porque as pessoas já tomaram um pouco mais de água mineral, assim, né? E acabam discutindo futebol, política, falando sobre outras coisas e acabam brigando. E isso aí acontece se não era a mente. Não é, doutora? É verdade, uma situação bem corriqueira e cabe ao Ministério Público analisar isso e ver o grau, se realmente alguém ficou severamente machucada ou não. E eu o oriento a se informar em que pé ficou, em quando foi isso, também para ele não ficar com essa sensação de que pode vir uma condenação, posso ser preso, até para a pessoa ficar mais tranquila. Tá certo. Uma vez aconteceu um negócio comigo e me disseram que eu tinha registrado uma queixa contra mim na polícia, não sei o quê. Eu não tive dúvida. Saí de casa no dia de manhã, tinha uma delegacia perto da minha casa, eu fui lá e perguntei, olha, eu quero saber, meu nome é esse daqui, minha carteira de identidade, quero saber se existe alguma queixa contra mim aqui, né? Aí as pessoas procuraram e disseram, não, não existe nada, eu digo, mas em nenhuma delegacia, não, seu nome não está registrado na lista, não tem nada contra o senhor. Muito obrigado, fui embora, fiquei quieto, né? Fazer o quê? Bom, a pergunta agora é da dona Jandira, ela mora na minha cidade de Gesteio. Faz mais ou menos 21 anos que vendo roupas. Tenho uma clientela boa e fixa. Há um ano vendi umas roupas para uma moça que mora perto da minha casa. Ela nunca pagou. Agora, quando vou cobrar, ela me diz que não me deve nada. tenho testemunhas que vendi para ela. E como faço para cobrar? Isso é mais uma pergunta para o consumidor do que mais para a doutora Luísa, mas eu faço assim mesmo porque chegou aqui para mim. Tá bom, doutora? Nós vamos responder então. Esse é um caso, pelo que eu vi aqui, que ele é um negócio jurídico realizado sem termo escrito. Ele não tem um contrato, ele é considerado um contrato verbal, que ele é admitido no nosso ordenamento jurídico. Para poder executar esse contrato, é necessário ter as provas dessa venda, comprovantes, ou alguns recibos, cartão de crédito e essas testemunhas. Desse modo, ela vai poder conseguir executar essa dívida. Esse negócio de vender roupa para fora, tem muita gente que vai em São Paulo comprar roupa, vem, vende aqui. Teve muito amigo meu que se deu mal com isso. Vendia roupa e nunca recebia. Mas faz parte do negócio, né? A dona, aliás, o seu Fabrício, ele mora em Palmares do Sul. Tem um filho de 11 anos que estuda num colégio municipal. Tem um professor que vive se insinuando para ele e já disse que gostaria de dar aulas particulares para o menino. Meu filho me contou e estou cuidando dos gestos do professor. Será que devo tomar alguma providência? E será que ele deve tomar essa providência, doutora? Olha, seria importante ele conversar bem com o filho dele para ver que tipo de insinuações são, se isso realmente aconteceu e conversar com a professora, saber o que aconteceu, se isso houve ou não aconteceu nada. é importante ele ter essa visão de saber ou se é só um mal entendido, porque um menino de 11 anos e uma professora mais velha poderia ser considerado um estupro de vulnerável. então seria bom que conversasse com a professora ver o que aconteceu ou até conversasse com a diretora e explicasse que o comportamento não está legal, que qualquer coisa para dar aulas particulares deveria ser conversado com os responsáveis e não com a criança. Impressionante isso, né? Hoje a gente não tem mais tranquilidade em lugar nenhum. Até mesmo nas escolas estão começando a acontecer problemas muito graves. A dona Elenice mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, moro faz oito anos num condomínio, num apartamento próprio, que fica no andar térreo. Acontece que em três bancos que tem três bancos grandes na frente onde uma gurizada se reúne até tarde da noite bebendo, fumando e fazendo algazarra. Já falei com o síndico e não adiantou. E a dona Elenice, que mora aqui em Porto Alegre, que tem os bancos na frente do apartamento dela, no pátio, quer saber o que ela pode fazer, doutora Luísa. O que ela poderia fazer, a minha sugestão é, quem são essas pessoas que ficam sentadas nesses bancos fumando e fazendo o agazarra e conversar com elas, dizer, olha, não está legal, é muito barulho, se isso não funcionar, fazer uma carta para o síndico e notificar, porque as pessoas recebem uma notificação em casa e possivelmente uma multa do condomínio por barulho. Pode ser feito também um boletim de ocorrência para essas questões condominiais e demonstrar que está sendo feito muito barulho, até porque existe uma convenção de condomínio onde ela mora, existem regras e com certeza esses horários do barulho devem estar fora do, devem estar, desculpa, dentro do horário de silêncio, então ela não pode ser incomodada dessa maneira. Doutor Luiz, deixa eu lhe fazer uma pergunta, deixa eu retornar um pouquinho lá a pergunta do seu orelho, aquele que mora aqui em Porto Alegre, se ele quiser saber se ele tem ficha limpa, se ele não tem ficha limpa o que ele deve procurar? Deve procurar brigada, deve procurar polícia, deve procurar justiça, o que ele faz para saber disso? Ele pode ir na polícia informar o nome dele e a carteira de identidade dele ou ele pode ir no fórum da sua cidade e pedir um alvará judicial de Folha Corrida, que é um nome técnico que a gente dá, pedindo pedindo uma certidão de que não tem nenhuma condenação criminal. Caso ele encontre a condenação criminal ou que diga ali que há processos em andamento, no próprio fórum tem um setor que ele vai poder pedir as informações processuais, entregar o nome dele e vão entregar um papel informando os números dos processos dele. Está vendo? Então, está bom, o senhor pode procurar lá pelo Ministério Público, lá no fórum, que vão lhe dizer exatamente se o senhor tem ficha limpa ou suja. Espero que seja limpa. Tem uma pergunta aqui do João Carlos, que não sou eu, vou explicar já, aqui de Porto Alegre. o João Carlos que gostaria de saber se é verdade que a carteira de identidade tem validade. A dele é de 2008 e na semana passada no banco onde ele tem conta disseram para ele que a carteira dele tem que ser renovada. Eu não sei se tem que ser renovada porque estava muito velha ou se isso é verdade, doutora. Será que esse João Carlos não é o senhor mesmo? Então, o que que acontece? Os documentos públicos, CPF, RG, eles não têm uma validade em regra. Normalmente, se o documento está visível, está correto, as assinaturas estão certas, ela não tem validade. O que pode estar acontecendo com esse documento dele é estar muito gasto, está muito apagado, a assinatura não confere mais com a conta dele e aí seria importante ele fazer uma carteira de identidade nova, mas a rigor ela não, os documentos eles não têm validade. Doutora Luísa Menezes, tive um prazer muito grande em conversar com a senhora que prestou como sempre esses esclarecimentos tão oportunos, tão precisos para todos nós. sempre, doutora Luísa, as portas estão sempre abertas aqui para a senhora toda vez que a senhora ligar para cá. Tá bom? Tá bom, muito obrigado, agradeço o convite. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui para mais um Consumidor em Pauta às 6 horas da tarde. A todos vocês muito obrigado, muito boa noite e até lá. e até lá.